Aos anos mais, anas a igreja, vai! Pra se afundar, eu somente todos os povos! Pode rolar, ou vai! Eu não vou ser morrer, pra cada dia! Vai! Vai... Vai! Vai! Eu não consigo! Vai! Não vai trabalhar, só! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.